Tem um pessoal que gosta de andar de ônibus, de metrô, de Uber... Eu gosto de andar a pé, quando eu vou pegar aqui no lugar. E você acaba achando algumas coisas fodas. Por exemplo, aqui atrás, talvez, é um dos vestígios da segunda guerra. Como eu disse lá atrás, a Vassol foi 90% destruída. Então, você fica passando por aí, em alguns lugares que não são típicos, você acaba encontrando alguns edifícios meio destruídos. Foda, foda pra caramba. É isso, falou! Estou indo atrás agora de um tartar, tartar de carne. É um prato típico daqui e é... É o que eu entendi, é uma carne crua, talvez tipo um kiwi cru, com ovo. Em cima, vai bem em cima do negócio, do bichal. Vamos ver se é bom, hein? Estou chegando lá. Falou, até mais!